Agora para falar, gente, que Três Lagoas, muito em breve, terá um novo terminal rodoviário. As obras do novo terminal de embarque e desembarque de passageiros do transporte público de Três Lagoas estão prontas. Só faltando algumas adaptações no prédio para que o novo ponto de ônibus possa entrar em funcionamento. O novo terminal vai funcionar no barracão da antiga ferrovia, onde funcionou a empresa Citocal. Há anos o local estava abandonado, mas em julho deste ano a prefeitura realizou a reforma do prédio, que terá nova destinação nos próximos dias. E segundo o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, as obras já foram concluídas. Aquela obra está entregue já para nós, né? Agora vai fazer um chamamento público para ver se alguma entidade vai ter interesse em tocar aquilo lá para nós, né? Então, assim, a obra está entregue. A única coisa que está faltando é a parte de pavimentação, que em decorrência é um poste que está lá, que a gente pediu para a ELEC tirar e estamos aguardando. Assim que tirar, a gente vai fazer a parte da pavimentação da frente. A obra já foi concluída? O terminal, sim. Ainda de acordo com o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, o prédio foi amplamente reformado. Assim, utilizamos telhado, estrutura, mas as paredes arrancou tudo, agora tem guichê, tem dois banheiros masculino e feminino, acessibilidade, tem banheiro para pessoas com deficiência, né? Então, ficou uma obra bem legalzinha, ficou bonito lá. Qual que é a previsão de inaugurar? Então, vamos depender desse chamamento público, né? E ter uma empresa. É, para tocar aquilo lá, porque aí a empresa, a entidade, ela fica de responsabilidade para manter aquilo lá, né? Após a inauguração, o terminal da praça, Ramstebit, será desativado. O prédio deve ser demolido, de acordo com o secretário de infraestrutura. A ideia do prefeito é tirar de lá, porque está muito feio, né? Virou local onde mendigo, os usuários, então o prefeito, ele já tem também, já pediu para nós para estar fazendo, desenvolvendo um projeto para o ano que vem, para revitalizar aquela praça. Então, ele quer deixar o centro bonito. A previsão é que, com a inauguração do novo terminal de embarque e desembarque de Três Lagoas, o número de passageiros possa apresentar uma melhora na cidade. Em fevereiro deste ano, a empresa Rabone assumiu o serviço do transporte público de Três Lagoas. E, de acordo com o diretor do departamento de trânsito, Flávio Tomé, aos poucos o transporte público vem registrando um aumento de passageiros. Então, gradativamente está aumentando, a empresa está direto em contato com a gente, dizendo isso, que mês a mês tem aumentado. Não é o ideal? Não. Está muito longe da quantidade de passageiros para se equilibrar o sistema. Mas tem aumentado. Isso quer dizer que a população começou a procurar. É como a gente sempre disse, para o sistema de Três Lagoas funcionar, vai dois, três anos até a população ter a confiança no sistema e começar a usar o sistema de transporte público. E, de acordo com o sistema de Três Lagoas funcionar, vai dois, três anos até a população ter a confiança no sistema de transporte público.